Oi, oi meus amores! Mais um vídeo pro canal. Meu nome é Melissa Antunes e olha, não tem nada melhor do que a gente começar a cuidar do cabelo e já saber quais são as melhores máscaras de tratamento pra gente não errar ali na hora da gente fazer uma hidratação, na hora da gente seguir o nosso cronograma capilar. Por isso, pra facilitar a sua vida assim 100% na hora de tratar o seu cabelo, eu trouxe aqui o meu top 5 de máscaras de tratamento que vão desde 6 reais no mercado que você encontra, até um preço um pouquinho mais salgadinho, mas nada que não seja sem investimento pro nosso cabelo. Então, chega de enrolação, vamos logo lá pro vídeo, eu vou apresentar aqui pra vocês meu top 5, que é assim, do momento, tá? Incrível! Vamos lá! Pra ficar no meu top 1, não poderia ser diferente, trouxe aqui as máscaras da marca do Yamasterol. Como eu sempre falo aqui no canal, várias vezes eu já falei do Yamasterol, o quanto que ele tem várias utilidades e o custo-benefício dele é incrível. Você consegue encontrar no mercado essas máscaras por menos de 10 reais. Essas aqui de 320g, que dura pra caramba, são menos de 10 reais no mercado. Além, gente, de ter várias utilidades. Por exemplo, essa daqui, cada uma tem a sua função. Essa rosinha, ela é de queratina, ou seja, ela é pra você fazer a sua reconstrução capilar. Essa daqui é de hidratação, pra você fazer essa hidratação ali, tranquila, no seu cronograma capilar. Eu até indico pra quem tá fazendo o cronograma capilar, usar essas máscaras aqui dessa marca, que é incrível. Você consegue comprar a de nutrição, reconstrução e de hidratação tranquilo, sem ficar gastando muito. E o cabelo fica divino. Já até testei elas aqui no canal. E além dessa utilidade que ela tem de máscara, você pode usar como creme pra pentear, como pré-pull, você pode usar como condicionador. Então assim, olha o tanto de utilidade que tem. Muito boa, super indico. Lá no mercado você consegue encontrar tranquilo. Para o meu top 2, não poderia ser diferente. Eu quero que vocês vejam a consistência dessa máscara. Além do cheiro, o cheiro é divino. Pra mim, se a máscara não tiver o cheiro assim, espetacular, não tem jeito. Ela ganha até nisso. Olha só a consistência dela. Não cai de jeito nenhum. Pra vocês verem o quanto que ela é consistente. O quanto que é uma máscara forte realmente. Ela é uma máscara, essa azulzinha aqui da Salon Line, pra hidratação. Ela dá um brilho no seu cabelo incrível. Além de hidratar muito. É uma marca, a Salon Line é uma marca vegana. Então já ganha até nisso também. Aqui tá dizendo que tem pó de diamante, mas de pantenol e argã. Olha só o tanto de benefício, o tanto de produto incrível que tem aqui. Super indico, é pra cabelos secos, danificados. Então você pode incluir ela no seu cronograma capilar pra parte de hidratação. Ok? Ela custa, gente, em torno de uns 11 reais. Você consegue encontrar em lojas de cosméticos. Olha o preço. Cara, eu fico chocada. Porque tem máscaras assim. Quando a gente pesquisa, realmente testa, vê que tem máscaras com custo-benefício incrível. E dá um resultado maravilhoso no cabelo. Ai, gente, fala sério. Escala top 3 total. Escala sempre tá aqui. Eu amo, amo, amo. Não é só a de abacate, mas é a que eu tô tendo, a que eu tô usando agora. Essa é a de abacate. Mas todas, assim, que eu já testei. Já testei de amido de milho. Eu já testei aquela lama negra. Já testei várias aí que eu super indico. A escala nunca me decepcionou. Não teve uma máscara que me decepcionou. Cada uma tem a sua especificidade. O cheiro também. Gente, isso aqui a gente abre, a gente já sente o cheiro. Incrível. Essa daqui, olha, ela é a verdinha desse jeito. Ela é de abacate, contém óleo de rícino. Então, ela é pra nutrição. Como contém óleos naturais, eu indico ela pra você fazer na sua etapa do cronograma capilar pra parte de nutrição. Ok? Além de ser uma marca liberada pra você passar aí na sua raiz do cabelo tranquilamente. Não vai dar nada, assim, de ruim. Não vai deixar o seu cabelo mais oleoso. Vai realmente hidratar. Literalmente, da raiz até as pontas. É uma máscara que é vegana. Todas as máscaras da marca da escala são veganas. Além de você conseguir encontrar essas daqui R$9, R$10 no mercado. Pra você ver que eu não tô de brincadeira. Quando eu falo que é um custo-benefício incrível, realmente é. Máscara intensiva da L'Oreal. Meu top 4 não poderia ser diferente, cara. Que máscara espetacular. Eu já usei ela umas 3, 4 vezes no meu cabelo. E toda vez o resultado, assim, é incrível. Realmente, é a que diz que ela é 4 vezes mais hidratação. E a gente realmente sente isso. Ela é uma máscara de hidratação, uma máscara intensiva. É até uma linha nova aí da L'Oreal que eles lançaram de ácido hialurônico. Muito boa. Aliás, se vocês quiserem que eu faça uma resenha, eu posso fazer, tá? Uma resenha, assim, de toda essa linha. Shampoo, condicionador, a máscara e também um produto de hidratação noturna. Então, se vocês quiserem, só comenta aqui que eu posso trazer essa resenha tranquilamente pra vocês. O cheiro é divino. Gente, sério. O cheiro é muito bom. Fixa no cabelo de um jeito que, nossa! E aqui, por conter hidra e alurônico, ácido e alurônico, ela hidrata profundamente sua vida e dá brilho. E realmente ela cumpre com o que promete. Por isso que eu indico. Eu não vou indicar nada aqui pra vocês que não cumpre com o que promete. Se a máscara tá dizendo que ela vai deixar seu cabelo leve e solto, hidratar realmente, tirar aquele ressecado, as pontas ressecadas, e não faz isso, não tem jeito. Eu não gosto e não vou recomendar. Mas essa daqui realmente cumpre, realmente hidrata. E aí, super indico. Já tá no meu top 4. A gente encontra elas no mercado. Por uns R$25,00 essa máscara daqui. É um preço mais salgadinho, né? Das outras que eu tava falando. Mas também vale muito a pena. É um investimento pro nosso cabelo. Última! Meu top 5. Pra fechar com chave de ouro. Essa máscara aqui. Da L'Oreal Profissional. Da série Pro Longer. Que máscara é essa? Já fiz a resenha aqui de toda essa linha Pro Longer aqui da L'Oreal Profissional no canal. Aliás, se você ainda não viu o vídeo, vai lá ver. Assim que você terminar esse, já vai ver o outro. Que eu fiz a resenha completa dessa linha aqui. É uma máscara incrível. Eu realmente fiquei apaixonada por ela. Porque ela é uma máscara, além de ser muito cheirosa. Ela é uma máscara super consistente. Olha só, não cai de jeito nenhum. E ela também é uma máscara de reconstrução. Ou seja, pra você, quando você for fazer o seu cronograma capilar, você vai e coloca ela na etapa de reconstrução. Passa aí de 15 em 15 dias, de 1 em 1 mês. Justamente dependendo de como o seu cabelo tá. Se o seu cabelo tiver muito quebradiço, aí você passa de 15 em 15 dias. Se o seu cabelo não tiver tanto, de 1 em 1 mês. Tá ok? E aí, essa aqui é um pouco mais salgadinha o preço. Por ser uma marca profissional, então ela custa uns 120, digamos, por esse preço. 110, 120. Mas é um investimento total, assim. Não é algo que você vai, tipo, usar o tempo todo. É algo que você vai realmente ali e é passando de pouco em pouco. Então vai durar muito. Eu já tenho essa daqui faz tempo. Muito boa. Super indico. Pra finalizar, assim, o top 5. Agora, eu quero saber de você. Você já usou alguma dessas marcas aí, de máscaras que eu citei? Se você já usou, comenta aqui pra mim que eu quero saber. Se você realmente gostou. Se realmente viu o resultado. E olha, não esquece de anotar todas essas marcas. Que elas realmente são muito boas. São incríveis. Todas essas aqui que eu citei. E, aliás, se você quiser mais vídeos como esse, de top 5 aí. De xampus, condicionadores, até de maquiagens eu posso trazer. Você comenta aqui pra mim que eu posso trazer os vídeos com certeza. É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem muito like aí pra mim. Já se inscreve no meu canal se você não é inscrita, tá? Pra gente chegar aí nos mil inscritos. Rumo aos mil. E é isso. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. E já compartilha esse vídeo aí com uma amiga que tá desesperada. Meu Deus, eu não sei qual mais eu quero escolher. Agora você já sabe. E você tem que compartilhar com ela também. Beijo e até o próximo vídeo.